Vou te ver, mas é pouco para te amar Sei que vai voltar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vai voltar Quem anda longe nunca esquece o seu olhar Sei que vai voltar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vai voltar Quem anda longe nunca esquece o seu lugar Ver a festa da Santa D'Aombeia Ver as crianças contigo a brincar Olhando vendo-se para andorarem Boa viagem para regressar 20 dias para te ver, mas é pouco para te amar Sei que vai voltar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vai voltar Quem anda longe nunca esquece o seu lugar Sei que vai voltar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vai voltar Quem anda longe nunca esquece o seu lugar Aí A noite convida A noite convida Para fazer o meu pé Sei que vai voltar Sei que vai voltar Sei que vai voltar Quem anda longe nunca esquece o seu lugar Sei que vai voltar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vai voltar Quem anda longe nunca esquece o seu lugar É isso tudo É isso tudo Lembria